Música Sejam todos bem-vindos ao Radar ao vivo dessa segunda-feira E a nossa semana começa com o som do Geraldo Occo e também o Saulo Fritz Que tocam quinta-feira lá na Open Stage No segundo bloco a Fernanda Fel passa por aqui e nos conta um pouco das reportagens Que a gente vai acompanhar durante essa semana Vamos de som então com o Saulo Fritz e o Geraldo Alca Música Qual a dor de um palhaço Saltitando pelo chão Uma lágrima nos olhos De alegria e emoção Ao buscar no céu azul Um balão pra eu sorrir Ao soltar a pomba branca Que é pro mundo amanhecer Em paz Brincadeira de palhaço Corre, 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 pé no chão Cabra cega, esconde, esconde Vem brincar de dar a mão Numa grande roda Não há cor Nem tem país Recriar Paralhar no coração O jeito da gente ser feliz Paralhar Tá aí então a gente curtiu o som do Geraldo Alca ao vivo É um músico experiente Aí veio de São Paulo Veio aqui pros nossos pagos Trazer o conhecimento dele E dividir um pouco com os outros compositores aqui da região também Com certeza Né Geraldo Legal E vocês estão com o show marcado nessa quinta-feira lá na Open Stage Open Stage Eu vou fazer um Pocket Show O Saulo faz o show dele Do disco dele E eu faço o show do meu disco também Eu faço com banda E o Saulo vai fazer um trabalho É O repertório que eu vou trazer pra esse show Vai ser um repertório mais intimista das canções lançadas Legal Não só do EP Como também do trabalho ao vivo que eu lancei Eu queria que o Geraldo falasse um pouco da caminhada dele Que veio de São Paulo Passou por várias situações Vários momentos Lá nos anos 80 e 90 E agora tá chegando também um CD novo aí O Radiografia, é isso? É, o Radiografia já tem um tempo Na realidade o Radiografia é um trabalho independente Eu gravei em Porto Alegre Com a produção foi do Daniel Salsa Anjos também Ricardo Balgar Participou também como baixista Um time de fera, né cara Marquinhos Feu Michel Dorfman Luciano Maia Rafa Schuller Jorginho do Trompete Monstro Também Pedrinho Figueiredo Que é outro monstro também Todos eles, né cara E o Paulinho Barcelos Você vai te acompanhar quinta-feira lá Quinta-feira vai acompanhar a gente lá Ah, legal E quando eu vim pra cá Eu acabei me entrosando com o pessoal Fui procurando os músicos daqui Fui fazer outras parcerias, né E me saiu e nasceu esse trabalho Chamado Radiografia E eu tô rodando esse projeto aí, né Agora Agora que eu tô conseguindo fazer a masterização dele Que eu vou fazer um lançamento efetivo Por enquanto fazendo só pré-lançamentos, assim A gente vai tocando com pré, né Doses homeopáticas Homeopáticas Tá certo E como é que nasceu essa parceria de vocês, assim Como é que tu chegou no Saulo? O Saulo eu conheci por causa do som do... O escuta o som do compositor Que muitas vezes divulguei aqui também Ah, sim Que são compositores que se reúnem Pra fazer um sarau Algo parecido, né Só explica pra gente A gente chama de um coletivo de individualidades, né Que inclusive vai estar voltando aí em seguida E é muito legal Não só como escuta Tem vários coletivos que começaram a circular também E bota muita fé nessa arte independente aí que tá rolando, né Isso fez com que muitos que os artistas se conhecessem, né Essa... essa... essa veia coletiva, né Criou uma proximidade esses coletivos Criou uma proximidade As pessoas conseguem se encontrar mais fácil também, né E tem um local pra fazer essa troca, né Não, bota fé, é isso mesmo Que legal Depois, assim, como teve o escuta Teve o canto da sala também É, eu fiz o canto na sala junto com o Thiago Rubens Junto com o Pramit Junto com o Sander Frois, né E aí... Depois daí no segmento, né Em outros coletivos, outros trabalhos como o ASC também Enfim, vários outros projetos bacanas, né O ASC surgiu dessa... dessa... dessa movimentação Dessa movimentação, né E... ele aconteceu... é, o ano passado Mais naquela... na Cidade Baixa, ali Movimentos dos Músicos e tal, né E tá continuando agora Ah, legal, legal Depois a gente vai falar mais um pouquinho de trabalho de vocês Vamos escutar mais uma? Agora uma do Saulo, pode ser? O que a gente vai ouvir agora, Saulo? Vamos, eu vou tocar a canção chamada Não Desande É uma canção em parceria com o Gabriel Maia Que, inclusive, o Gabriel Maia daqui a pouco vai estar lançando O disco dele aí, em brevemente Legal, vamos lá, então Se por acaso te contar o que sentir Tava guardado, engasgado pra sair Sentimentos passageiros Que jamais vão voltar Se por acaso a tristeza lhe bater Se no rosto uma lágrima correr Não desande Não desande Fique grande Enorme pra vencer Não desista Siga adiante É que o amor vem pra valer Vim pra valer Se um dia uma nuvem aparecer Fechar o tempo Fechar o tempo e de repente escurecer Deixa o tempo e de repente escurecer Deixa o tempo e de repente escurecer Vim pra valer Vim pra valer Tá, então, Saulo Flitz Flitz É difícil É curto, mas é difícil No próximo bloco a gente curte, então O que vai rolar durante essa semana Quem tá trazendo pra gente Os assuntos das matérias dessa semana É a Fernanda Fell Segura aí o ratar Já tá de volta Os fãs da banda britânica Take Dad Vão ter a chance de assistir ao show dos ídolos no cinema A apresentação que ocorre em Londres no dia 19 de junho Vai ser transmitida em salas de 20 países Em Porto Alegre, a sessão acontece no Bourbon Shopping da Avenida Ipiranga Os ingressos já estão à venda nas bilheterias E para os fãs do Led Zeppelin A banda anunciou a reedição dos últimos três álbuns de estúdio O material é dos discos Presence, de 76 In Through the Outdoor, de 79 E Koda, de 82 Registros raros de apresentações com a orquestra de Bombay E takes alternativos em todas as faixas de In Through the Outdoor Vão estar presentes O lançamento está previsto para o dia 31 de julho E Tom Morello, guitarrista do Rage Against the Machine Lançou as primeiras músicas do seu selo Em prol da música Independente Firebrand foi criada por Morello em parceria com o Royal Harvey Do coletivo Riyadh Folk Entre os artistas lançados está o egípcio Remy Essam Militante da revolução que recentemente tomou o país árabe E teve músico caindo do palco e se machucando feio na última semana A Foo Fighters tocava na Suécia quando Dave Grohl tropeçou no palco e caiu de uma altura de 3 metros quebrando a perna O mais inusitado é que ele foi para o hospital e voltou para terminar o show Olha só as imagens aí, curte aí Olha lá Está tocando Foi para a galera Foi para a galera e foi mesmo Foi fundo E aí caiu, se machucou Mas o cara acabou voltando Olha ali as imagens dele com a perna quebrada já, enfaixada Quebrando tudo A notícia é que agora a Foo Fighters vai dar uma paradinha Até o Dave Grohl se recuperar e depois volta com tudo Mas é, isso aí né Acontece com as melhores bandas E com as piores também Agora eu converso com a Fernanda Felco que vai contar para a gente O que vai rolar essa semana de matéria aqui no Radar Tudo bom Fê? E aí, tudo jóia? Tudo certo? Antes de falar das notícias da semana que vem Eu quero falar para vocês que o especial do selo Vórtex Que a gente rodou na semana passada Que está demais Que foi demais Está nas redes já É só acessar o site da TVE No link que vai aparecer aqui daqui a pouquinho Na aba, já está aparecendo Na aba Especiais Ali vocês encontram a série completa com as entrevistas Tudo certinho ali Compartilha os links Está bem bacana Vale a pena conferir para quem perdeu e quem quer rever também, né Sassá? Perfeito E essa semana a gente vai falar sobre um coletivo Se essa rua fosse nossa As meninas estudantes se reuniram para discutir a questão das mulheres nas ruas Para ter mais liberdade A questão do respeito Uma união super bacana que está rendendo Tem também uma entrevista com as drag queens Que estiveram aqui em Porto Alegre Fazendo um show Essas festas estão de sucesso no mundo inteiro E eles estavam aqui por Porto Alegre também E aí vocês estão vendo imagens do pessoal que faz bambu Faz bicicleta com bambus Um baita de um trabalho E o pessoal da Daguedes tem show na sexta-feira E eu vou conversar com eles na passagem de som Ele faz parte do show Toca na sexta no Opinião Com o pessoal da comunidade ninjitsu Do projeto discografias do pop rock gaúcho Baita show, não dá para perder E a gente vai te mostrar aqui na sexta-feira também Depois já vai para o show Já emenda, já faz a festa Final de semana e é isso aí Sim, são três dias de shows, né? Agora eu não me recordo de cabeça Mas eu sei que tem Ultraman Tem Graforréia também Exatamente A gente vai conferir na sexta-feira A gente vai estar lá No sábado eu também vou estar lá com o pessoal Fazendo matéria Cobrindo tudo o que está acontecendo Para mostrar na semana seguinte para vocês Legal, Fê, muito obrigado Valeu E a gente vai se falando Falamos E agora na sequência a gente vai curtir mais Onde eu vou? 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 Vou aqui E vou chamar agora uma do Geraldo Geraldo? O que a gente vai ouvir agora, Geraldo? Simplesmente Gente Simplesmente Gente Muito bom, hein? Bom título Toda noite Quando saio por aí Sinto coisas Que me fazem refletir É de noite Quando todos dormem Um segredo Vai se revelar Nem todo coração é duro É uma questão de procurar Harmonizar os olhos, a mente Ver a beleza de ser Simplesmente Gente Simplesmente Gente Simplesmente Gente Simplesmente Gente Toda noite Toda noite Quando a luz se apaga E a fragrância Pelo quarto a flutuar Dissipando A atenção do dia Um segredo Vai se revelar Nem todo coração é duro Nem todo coração é duro É uma questão de procurar Harmonizar os olhos, a mente Ver a beleza de ser Ver a beleza de ser Simplesmente Gente 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 E um segredo vai se revelar Nem todo coração é duro É uma questão de procurar Harmonizar os olhos, a mente Ver a beleza de ser Simplesmente gente Simplesmente gente Simplesmente gente Simplesmente gente Aí Geraldo Oca ao vivo aqui no Radar Daqui a pouco eu troco mais uma ideia com os meninos E aqui ó, trilha sonora de hoje É o disco que foi lançado ontem lá no Ocidente Legends do Rock Gaúcho Olha que beleza, músicas inéditas do Quindim, do Tendi Correia, do Alemão Ronaldo, Júlio Reni, Tchê Gomes Do Luciano Albu, Vander Vida, Jimmy Joy e Frank Jorge Muito legal a iniciativa, os meninos estiveram aqui na semana passada conversando sobre esse projeto com a gente São dois meninos muito novos, um tem 19, o outro tem 20 anos, os caras que organizaram isso aqui Com a ajuda da rapaziada lá da faculdade de rock lá da Unicinos e tal, Charles Pinto, aquela rapaziada boa lá Então aqui eu achei muito legal que eles lançaram um disco de inéditas, músicas inéditas né Pra mostrar que essas pessoas ainda continuam aí na ativa e com qualidade Que maravilha, tá aqui então Legends do Rock Gaúcho Vou pegar aqui minha colinha E a gente vai conversar mais um pouquinho aqui então com o Saulo e também com o Geraldo Que vão se apresentar amanhã lá na Open Stage Amanhã, desculpa Quinta-feira na Open Stage Tocando músicas próprias, com certeza né Geraldo autorais, o Geraldo vai estar com a banda né E o Saulo vai estar fazendo um Me and myself, eu e eu mesmo, é isso? É isso mesmo, canções do repertório mais intimista Legal, cara a tua história começou cedo né Pois é Começou bem cedo né, com 18 anos tu já tinha música num trilha, num longa metragem brasileira Sim, sim Enfim, foi muito legal né Eu tinha feito a canção na verdade com 15 anos né Desde a adolescência eu comecei a tocar e cantar e tal E compor também né Minha primeira composição foi com 12 anos Mas foi uma oportunidade bacana que eu recebi né Recentemente eu posto música na internet E aí escolheram duas canções minhas E foi muito legal, uma experiência bem bacana Participou do Festival de Cinema em Gramado e tal O longa é o Dá um Tempo Dirigido pelo Evandro Berlese e também o Rodrigo Castelhano Isso, é uma comédia adolescente, bem engraçado Ah, que legal E daí, depois disso não parou mais né cara Sim Tem muita coisa E a tua relação com o Ike, cara O Ike Gomes O que que tem? Onde nasceu isso? Não, uma relação profissional né Bom, aonde eu conheci ele na verdade foi quando eu tava autografando ali o CD da trilha sonora do filme e tal na época Eu fui dar um autografo né, escrever uma dica né, no disco e tal E aí eu perguntei qual é teu nome né, Ike Eu olho pra cara dele assim, não é estranho Como é que se escreve né Aí depois de eu ter escrevido tudo assim, eu me dei conta pra quem era o cara né Sim Aí a gente fez uma amizade né, a gente trocou uma ideia e depois a gente chegou a fazer um show juntos também em 2013 né E pra mim o Ike é um guia meu né, que eu tenho né, da música aí né Inclusive é meu produtor do Ao Vivo né É, é, o EP O EP é produzido pelo Ian e pelo Seron Sim E o Ao Vivo é produzido pelo Ike Gomes Ah, legal E aí E agora eu tô começando a unir força pra poder agora gravar o meu outro disco né, que tem produção do Ike né, e também com produção do Sanderfrois Mas tem uma galera que vai chegar junto nesse disco aí Pra quando é o disco? Tem um prazo? Ah, ano que vem Quando estiver pronto É, ano que vem é o momento do lançamento desse outro trabalho, que é o trabalho hoje eu vejo né Legal, e o Geraldo com o CD Radiografia tá chegando também Isso, e também tem um trabalho, um projeto paralelo chamado Zebu Que é uma banda, é um trabalho mais rock'n'roll né Outra veia assim, de composição na linha de rock'n'roll E por enquanto a gente fez um, a gente fez umas três trilhas, eu, Paulinho e Barcelos Uhum E o Júlio Sacoate na bateria né, é um trio por enquanto né Ah, legal Vamos passar o serviço então de quinta-feira Quinta-feira lá na Open Stage, a partir das 19h É isso? Sim Dezenove horas, contatos, a página do Facebook do Saulo Ah, tem o Soundcloud aqui E tem o Facebook também Facebook Tem no site também, se o pessoal quiser baixar músicas né Ah, legal Não só o EP, como também o álbum ao vivo né Tem no meu site, que é saulofildos.com.br Legal, e do Geraldo, que é o Soundcloud Soundcloud.com.br É isso aí É isso aí Vamos encerrar então? Bora Muito obrigado pela presença de vocês Nós agradecemos, imagina Valeu, valeu mesmo O Radar vai ficando por aqui Hoje a nossa reprise é às 11h30 da noite E amanhã ao vivo a gente está aqui na TVE Então a gente encerra agora com o som do Saulo Isso Beleza? Última faixa do EP Então tá Amanhã temos Bideu Balde aqui hein Bideu Balde aqui no Radar amanhã Tchau 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 Tchau